Olá meu povo, tudo bem? Vou mostrar aqui um pouco hoje para vocês do bairro aqui de Recife, Ilha do Leite aí já adiante eu já peço a vocês que se inscrevam no canal antes de assistir esse vídeo, se inscrevam porque deixar para o final você vai esquecer aí você se inscreva, deixa aquele joinha bem legal para fortalecer o canal, para que mais pessoas vejam se inscreva se você não é inscrito e se você já for inscrito, você chama um amigo, um parente entendeu? Pega o telefone do papai, da vovó inscreva lá, para que o canal cresça, beleza? aí vou mostrar aqui a vocês um bairro que tem muitos hospitais, muitas clínicas tá certo? Ilha do Leite é um bairro aqui famoso um bairro que tem muita empresa tá certo? É um bairro bonito aí vou mostrar um pouco aqui para vocês, tá bem? vamos ao vídeo gente ó gente, saí em frente é o Imipe o hospital Imipe aqui de Recife eu vou virar aqui vocês estão vendo ali o Imipe um hospital muito bonito vou mostrar aqui um pouco para vocês da Ilha do Leite aqui em Recife, é um bairro que é um bairro que tem muita clínica muitos hospitais certo? aqui tem o hospital Esperança o hospital Ilha do Leite o hospital NIMED o HOPE tudo aqui isso aqui é a Ilha do Leite o bairro aqui se chama Ilha do Leite beleza? eu vou mostrar um pouco aqui desse bairro para vocês é um bairro nobre esses prédios aí tudo empresarial tudo certo? eu vou mostrar aqui um pouco para vocês aqui da Ilha do Leite aqui o sinal fechou dá uma esperada aqui esse estacionamento que a gente está vendo aqui em frente isso aqui é um estacionamento de um hospital o hospital Esperança chega aqui tudo junto o hospital Esperança e o HOPE que trata a divisão eu vou entrar aqui tem o CEOP aqui do lado direito acho que vocês estão vendo aí e esse bairro aqui é um bairro muito bonito a Ilha do Leite essa praça que a gente vai chegar nela aqui é a Praça Miguel do Cervantes entendeu? é uma praça também muito famosa vou colocar no Google aí você vê Praça Miguel do Cervantes vou pegar aqui mostrar um pouco a vocês aqui desse bairro é mais tarde isso aqui está só você vendo isso aqui é um bairro assim que tem muita ótica muitos hospitais muitas clínicas entendeu? vou virar aqui a direita pra isso aqui tudo é um hospital isso aqui é um hospital de olho tá vendo quantas pessoas já tem aí isso é tudo esperando uma vez pra você cuidar aí isso aqui é só cuida só de visão só da vista tá vendo? aí eu vou girar aqui essa praça aqui é uma praça muito bonita aqui certo? eu vou girar aqui pra vocês verem aqui certo? aqui é a Ilha do Leite ainda muito bonito mostrar aqui essa pra vocês isso é um colégio aí esse colégio aí é um movimento medonha essa praça aqui onde os ônibus que vêm do interior pra trazer gente aqui pra os hospitais fica tudo por aqui eu vou mostrar aqui a vocês tá vendo? esse prédio aí isso é um hospital Unimed aí os ônibus aí os ônibus de Orobó isso é tudo o carro que traz gente pra cuidar da saúde entendeu? o povo vem cuidar da saúde por aqui isso aqui é a Estrada de Belém o nome dessa rua aqui é a Estrada de Belém vou entrar aqui à esquerda certo? vai ficar uma praça aqui bonita também muito bonita inclusive muito bonita mesmo esse prédio aí bonitão esse prédio aí eu vi a fundação dele esse prédio marrom isso aí era um casarão aí contaram e fizeram esse prédio bonitão aí certo? muito bonito um casarão bem isso aqui tudo é o bairro Ilha do Leite mas se você for aqui em frente só o giradorzinho ali e você vai sair na H-Menon Avenida H-Menon isso aí é uma praça tá vendo aí a praça do pirulito aqui pode ver que tem até um desenho feito um pirulito aqui na praça entendeu? eu vou girar aqui não tenho pressa o companheiro ali vai com muita pressa tem uma pressa e aqui ó indo aqui pela direita aqui é o hospital SOS não entendeu? vou por aqui vou esperar não é dizer que tá pronta pra gente retornar tá vendo? essa aqui é outra casa de arroio certo? eu vou encostar aqui pra vai ser um lugar bem bem bacana montar árvore e é isso aí gente eu peço a vocês aí que ajuda o canal aí beleza? se inscreva aí deixa o comentário deixa aquele joinha bem legal pra fortalecer o canal e mais gente veja esse trabalho tá bem gente? valeu um pouco um pouco do centro de Recife e aí Obrigado.